E se você ainda não é inscrito no nosso canal, não perca mais tempo, se inscreva-se já, ative as notificações e fique por dentro de todos os novos vídeos que a gente vai gravando, valeu? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Jones K com mais um videozinho pra vocês e hoje vamos falar um pouquinho sobre como você impor as suas palavras, tá? Impor as suas atitudes, tá? No seu relacionamento, na sua vida, no seu dia a dia, né? Geralmente nós vivemos em mundos com pessoas que pensam, agem, são diferentes da gente O mundo, ele é baseado em que? Atitudes, ações Então depende da gente fazer o nosso mundo melhor, correto? Independente de como esteja o resto, o resto entre aspas, o conteúdo em si Como que o total do mundo esteja, nós podemos fazer a grande diferença Então numa relação, você tem que saber impor as suas palavras Saber introduzir essas palavras, conversar, como conversar, aonde conversar E o momento certo pra conversar sobre aquele assunto, entendeu? A mulher é muito mais emoção, né? A mulher é mais emotiva, a mulher tem mais sentimento Homem já é razão, homem já é aquela atitude sim, sim, não, não E pronto, acabou, entendeu? Então a mulher é mais emotiva, a mulher já tem mais sentimento Nas coisas que ela fala, naquilo que ela sente Então você precisa entender esse lado Geralmente quando acontece uma certa discussão no seu relacionamento Você muitas das vezes é estourado, já quer ficar falando Acaba até humilhando a sua parceira Dependendo de onde você está E o que acontece? Tem pessoas que não estão interessadas em saber o que está acontecendo com vocês Então é algo que tem que ser resolvido entre vocês dois Tá certo? O casal Então Quando acontecer algum tipo de situação na sua vida Alguma coisa que te deixou irado naquele momento Entendeu? Você chega pra pessoa com toda delicadeza Tem que ser cauteloso, entendeu? Você chega pra pessoa Olha, aconteceu isso, eu vi Eu não gostei disso Mas depois a gente conversa sobre isso, tá bom? Ah, não, mas eu quero que você fale agora Não, vamos conversar depois Então se a pessoa ficar insistindo muito Se a pessoa também tem cabeça, ela vai compreender aquilo Se vocês verem que não está legal ali o ambiente Vocês pegam e se retirem E vão conversar em outro lugar Mas não discutam no ambiente que... Um ambiente público onde tem mais pessoas, né? Pessoas que não tem nada a ver com a situação E muitas vezes acabam vendo aquela discussãozinha de casal Aquela briguinha E é feio isso, é feio Entendeu? E muitas vezes você acaba falando que você não quer Você acaba humilhando a pessoa que está com você Seu parceiro, sua parceira Você acaba deixando ela constrangida E isso também é algo nem um pouco interessante, tá? Então você tem que analisar todos esses esquisitos Ver se realmente faz sentido Então quando você quer conversar Você chama de canto Ou na hora que você chegar na sua casa Dentro do carro Você impõe a sua visão Você impõe aquilo que aconteceu Com todo respeito Tipo, sabendo falar com tom de voz É... Acessível Nada de gritaria Nada de xingamento Entendeu? Você não vai provar que você é mais que alguém Que você realmente tem a razão gritando Xingando Não Tá? Então quando você aprende a agir dessa forma Quando você aprende a entender dessa forma E vê que nada se resolve na gritaria Nada se resolve no xingamento Se você consegue esperar um pouquinho pra resolver Não já resolver de momento Existem situações e situações, tá? Então quando você aprender a analisar dessa forma Você vai se tornar uma pessoa muito melhor Tanto no seu ambiente de autoconhecimento No seu ambiente pessoal Como no seu relacionamento, tá certo? Quando você aprende a auto-se conhecer Você aprende a entender como você é realmente E coloca em prática essas coisas Você se torna uma pessoa muito melhor E com certeza passa essa visão pra quem está à sua volta Tá certo? É isso aí, gente Fica essa dica pra você Espero que tenham gostado Um forte abraço Não esquece de se inscrever no canal Beleza? Não se esquece Deixa seu like Compartilha esse vídeo Divulga pros seus amigos Pessoas que você gosta Que eu tenho certeza que vai ser de grande valia E vai ajudar muitas outras pessoas Como com certeza acredito eu Que já está ajudando você Fechou? Vou ficando por aqui Aguardo você no próximo vídeo Muito obrigado Graças e paz a você E eu fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti